Alô amigos, estamos trazendo imagens do estádio municipal Miguel Vaz Filho neste 22 de dezembro de 2013 quando está acontecendo a decisão do campeonato municipal de futebol de campo entre a equipe do União e do Flamengo estamos na segunda etapa, Flamengo com jogador a menos União vai vencendo pelo placar de 2 a 0 imagens para os amigos e amigas que acessam e ouvem em webradioserrana.com e temos, União tem uma falta para ser cobrada vocês que acessam e ouvem em webradioserrana.com tem matérias na nossa página, tem vídeos tem um programa ao vivo programação interativa para vocês participarem webradioserrana.com vocês também podem participar em nossa página no facebook facebook.com.br curta a nossa página e fiquem por dentro da nossa programação, das nossas ações e a União perde mais um gol A nossa programação na webradioserrana começa com a programação ao vivo às 8 horas da manhã no programa Som do Sul notícias e músicas do Rio Grande do Sul às 10 horas do Rio Grande do Sul às 10 horas do programa Caminhos da Fé em destaque para a música gospel programa independente às 12 horas do programa Tarde é Nossa às 16 horas do show de banda quando há quando há datas especiais das 16 horas do Rio Grande do Sul esse programa é referente, comemorativo alusivo à data que estamos comemorando das 18 às 20 horas programa Estação do Roque também programa independente às 20 horas do Rio Grande do Sul às 20 horas a gente tem programa Parada Serra Taneja à meia-noite a reprise de um dos programas do dia às 2 da manhã inicia um madrugadão tocando de tudo para você passar a madrugada junto com a gente web rádio serrando então 24 horas junto com você vocês continuam acompanhando a decisão do municipal futebol de campo Flamengo e União agradecemos a todos que ouvem a nossa rádio web rádio serrana.com enviem sua sugestão de matéria sua sugestão de programação em nossa página em um dos murais que tem aí na nossa rádio na página online da nossa rádio vocês também podem navegar no menu da web rádio serrana.com acompanhar imagens vídeos e muito mais decisão do municipal cobertura especial da web rádio serrana.com região central do Rio Grande do Sul em destaque está aí mais uma falta para o Flamengo vamos acompanhar acompanharam com a grande falta então mais uma vez a falta do Flamengo para na barreira e a bandeirinha marca o impedimento muito obrigado por acessarem e ouvirem